Oi gente, tudo bem? Hoje é uma rodada dupla aqui no Maracanã, do Flamengo, né? Hoje, quem tinha o ingresso no jogo do futebol, pode ver também o jogo no Maracanãzinho, que vai ser o do basquete. Então eu vou lá ver como é que é. Então, vamos comigo? E depois o futebol, então é pra poder ver os dois. Vamos lá! Oi gente, já entrei aqui na entrada do Maracanãzinho, primeira vez no Maracanãzinho, então primeira experiência aqui e vamos ver como é que vai ser, né? Vamos lá! Oh meu beijo! Gente, olha só a foto. que ele tem comigo. Caraca, isso faz muito tempo. Olha só! Caraca! Bom gente, bom, o jogo do basquete acabou, ganhamos e agora estamos indo para o futebol. Muita gente não confia mais no Campeonato Brasileiro, né? Mas como é isso pra vocês, eu vou continuar confiando e apoiando, até quando tiver só 1% de chance de eu continuar apoiando, então vamos lá e se eu quiser vamos ganhar, né? O jogo de hoje. E não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, chamamos uns 200 mil inscritos, deixa o like aí no vídeo porque também é muito importante aí pra gente, pro YouTube saber que vocês gostam desse estilo de vídeo e eu continuar postando mais. E comente aí no vídeo porque eu estou espalhando todo mundo, então vai comentando aí no vídeo já. Então é isso aí, vamos lá! 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 E aí, vamos lá! A bola vem daqui, ó! É isso aí, vamos lá! 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 E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! É isso aí, vamos lá! E 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 aí, vamos lá!